Beija, beija, beija minha boca Beija, beija e dança comigo Beija, beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Beija, beija minha boca Beija, beija e dança comigo Beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Quero sentir esse corpo abraçado ao meu Quero que sintas como eu o sabor deste paixão Quero sentir-te assim, as tuas mãos em mim Sinto-me arder, ai, tanto prazer Eu só tu me das Beija, beija, beija minha boca Beija, beija e dança comigo Beija, beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Beija, beija minha boca Beija e dança comigo Beija e deixa-me louca Beija e deixe-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti O cheiro do teu perfume Já anda no arra Faz-me sentir e voar Quando danças para mim Fico perdida em teus braços e sigo os teus passos Sinto-me ardez, tanto prazer que só tu me das Beija, beija, beija-me a boca Beija, beija e dança comigo Beija, beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Beija, beija-me a boca Beija e dança comigo Beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Corre o meu corpo com beijos E a boca também Amém Sou tu eixo, mas ninguém diz-me palavras de amor Vem sentir o meu desejo e vem dar-me um beijo Sinto-me ardez, tanto prazer que só tu me das Beija, beija, beija-me a boca Beija, beija e dança comigo Beija, beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Beija, beija-me a boca Beija e dança comigo Beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Beija, beija, beija-me a boca Beija, beija e dança comigo Beija, beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Beija, beija, beija-me a boca Beija, beija, beija e dança comigo Beija, beija e deixa-me louca Agarra-te a mim e prende-me a ti Obrigada Dulce Guimarães Beija, beija e dança comigo